Momento de reflexão A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração na voz do pastor Cláudio Morandi Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus familiares neste dia tão especial que o Senhor fez para nós Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, bastante edificante vamos tratar sobre o texto de Provérbios capítulo 3, verso 33 que a Bíblia diz que a casa do justo ele abençoa a casa do justo é abençoada então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo o livro de Provérbios capítulo 3 vamos ler apenas o versículo 33 que diz assim a maldição do Senhor habita na casa do perverso porém, a morada dos justos ele abençoa preste atenção na leitura desse texto a maldição do Senhor habita na casa do perverso tem uma outra versão que diz ímpio porém, a morada dos justos ele abençoa agora abra no salmo 5, versículo 12 salmos 5, 12 a Bíblia diz assim pois tu Senhor abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência vamos ter uma palavra de oração nesse momento pedindo que o Espírito Santo de Deus traga revelação aos nossos corações para compreendermos, entendermos e crermos e sermos edificados pela palavra do Pai vamos orar nosso Pai te damos graças pelo privilégio e a liberdade que temos de abrir a tua palavra queremos que o teu Espírito Santo que a interpretou venha revelar aos nossos corações esta verdade desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei fala com cada um de nós não permita Pai que as nossas mentes e corações se distraiam mas que nós possamos ficar focado naquilo que vai ser dito porque é a tua palavra nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo o nosso glorioso Salvador amém queridos, esse texto aqui que nós lemos que ele a maldição do Senhor está na casa do perverso quem é o homem perverso? o homem perverso é todo aquele que não nasceu de novo embora esta pessoa que é perversa ela pode ser membra ou membro de uma igreja evangélica de uma denominação evangélica só quero deixar bem claro para vocês que esta expressão membro de igreja não existe na bíblia existe membro do corpo de Cristo quem fazem parte do quem são os membros do corpo de Cristo? são todos os homens e todas as mulheres que nasceram de novo e o que é o novo nascimento? o novo nascimento é uma troca de coração é Deus através do seu filho Jesus Cristo se fazendo carne vindo a este mundo para libertar o pecador do seu pecado da sua natureza perversa então quando ele foi crucificado lá na cruz quando puseram a cruz no chão aqueles soldados romanos crucificaram Jesus quando a cruz foi erigida foi levantada da terra houve um momento que ele nos atraiu nos atraiu a si ele nos puxou para si esta verdade está claramente escrita em João 12,32 onde lá nós lemos e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo então Jesus dizia isto significando de que tipo de morte ou gênero de morte ele estava para morrer todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz então ele estava ali na cruz crucificado ele nos atraiu no seu corpo agora por que que Jesus nos atraiu no seu corpo para nos fazer morrer para crucificar a nossa velha natureza perversa como a qual todos nós somos amaldiçoados porque a maldição do senhor ela habita na casa do perverso porém a morada dos justos ele abençoa então os perversos são todos aqueles que não nasceram de novo muitas vezes o perverso pode ser pastor pastora missionário missionário pode ser qualquer tipo de crente que está dentro da igreja arrolado como membro ali daquela denominação contudo não ter uma experiência de novo nascimento né porque se de fato o líder o pastor não tiver uma real conversão os seus olhos abertos para crer que Jesus morreu na cruz mas que lá na cruz ele também levou o pecador a morrer este pastor e toda a sua denominação são pessoas perversas que estão debaixo da lei porque a bíblia diz lá em gálatas no capítulo 3 a partir do verso 10 diz assim todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las agora vamos ser sinceros quem de nós consegue praticar a lei ninguém consegue o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 7 que a lei ela é santa o mandamento santo justo e bom eu todavia sou carnal vendido ao pecado como que um pecador ele irá conseguir cumprir a lei não tem possibilidade então enquanto este pecador não nascer de novo ele está debaixo da lei porque a palavra fala que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé então Deus encerrou a todos debaixo da maldição da lei todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos todo aquele que nasceu de novo não está debaixo da lei e sim debaixo da graça Romanos o livro de Romanos capítulo 6 verso 14 a Bíblia diz assim presta atenção porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça por isso que quando Cristo veio este mundo em carne ele nasceu sem pecado ele é aquele ente santo que foi separado dos pecadores porque ele não tinha nada com pecado porque pecado é problema nosso alienação de Deus é problema nosso mas Jesus não tinha nada com pecado então ele era santo então ele antes de realizar aquela obra na cruz do calvário ele cumpriu toda a lei e os profetas ele disse lá em Mateus capítulo 5 eu não vim para abrogar a lei ou seja ele estava dizendo que ele não veio para anular a lei para invalidar a lei ele veio para cumpri-la por isso que todo homem toda mulher que crê na sua co-crucificação com Cristo ou seja que morreu com Cristo ressuscitou com Cristo porque é necessário que você ganhe esta experiência de morte com Cristo está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14 a bíblia diz assim que o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram então quem morreu por todos foi Jesus mas a bíblia diz que todos nós que cremos também morremos ganhamos esta experiência de morte com Cristo então quando nós cremos que Cristo morreu e que nós também morremos com Cristo ele nos torna justos porque a palavra fala assim já estou crucificado com Cristo Gálatas 2 20 e logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim então eu morri agora Cristo é que vive em mim por isso que em Romanos 10 verso 4 a bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê isso é muito importante porque são fatos verídicos da palavra de Deus no qual nós podemos apoiar a nossa fé e descansar na suficiência da palavra de Deus porque Deus compromisso dele é com a sua palavra e com vidas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido agora como é que Deus nos torna justo o que significa ser uma pessoa justificada eu e você nós já nascemos condenados sentenciados a morte eterna ao inferno mas Cristo veio ele veio a este mundo tanto é que em 1 João capítulo 3 versículo 8 ali nós encontramos uma palavra muito dura a bíblia diz assim que quem comete pecado 1 João 3 quem comete pecado é do diabo para isto se manifestou o filho de Deus para destruir para desfazer as obras do diabo está percebendo que coisa linda aqui por isso que lá na cruz todas as nossas maldições foram quebradas foram aniquiladas elas perderam totalmente o efeito sobre a vida de qualquer pessoa que crê que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo não só ficou ali na morte ficou também nós ganhamos a vida de Cristo pela regeneração por isso que lá em Gálatas 3 verso 13 a palavra fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que nós eu e você recebêssemos pela fé o espírito prometido então isto é maravilhoso isto é tremendo é necessário nascer de novo Jesus diz para Nicodemos Nicodemos você é mestre em Israel você sabe tudo de Bíblia mas é necessário que você nasça de novo porque com todo seu conhecimento bíblico com todo seu mestrado em Bíblia você vai para o inferno é necessário você nascer de novo então no novo nascimento Deus nos faz justo por exemplo lá em Romanos capítulo 6 versículo 7 a Bíblia diz assim por quanto quem morreu ou aquele que está morto justificado está do pecado justificado o pecado e ele vai dizer no verso 8 ora se já morremos com Cristo também com ele viveremos isso é importante então ele nos torna justo quando nós cremos que morremos com o Senhor Jesus Cristo na cruz no corpo dele e ressuscitamos com ele então ele nos faz justos pela ressurreição de Cristo por exemplo lá no texto maravilhoso de Romanos capítulo 3 3 versículos 24 e 25 a Bíblia diz assim mas também por nossa causa posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentro dos mortos a Jesus nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação isto é lindo porque quando ele ressuscitou fomos justificados quando então aquela inimizade que havia entre nós e Deus pela nossa morte com Cristo esta inimizade já não existe mais em Romanos capítulo 5 verso 1 a Bíblia diz que justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus então nós fomos justificados você agora é justo porque Deus em Cristo lhe justificou Cristo ele é a minha e a sua justiça se você crer que você morreu e ressuscitou com ele caso contrário não tem justificação tem apenas religião porque quando cremos na nossa morte com Cristo em nossa ressurreição com Cristo a Bíblia vai dizer que ele é a nossa justiça o profeta Jeremias capítulo 23 versículo 6 a Bíblia diz assim olha que interessante Jeremias 23 verso 6 nos seus dias nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro será este o seu nome com que será chamado Senhor Justiça Nossa está vendo aqui o Senhor é a nossa justiça porque ele executou lá na cruz uma obra de justificação para mim para você isso é maravilhoso o Senhor é a nossa justiça aquele que nos justificou aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus agora eu nunca quis ser justificado agora você nasceu de novo meu querido e amado irmão você que está aqui nos ouvindo nessa oportunidade você nasceu de novo não porque você quis nascer de novo mas porque Deus quis que você nascesse de novo então você renasceu foi assim porque espiritualmente amados Deus ele quis que você quisesse que ele queria você então Deus me quis e me fez querer sem que eu quisesse e eu acabei querendo então a gente pode dizer assim olha Senhor tu me quiseste tanto que eu acabei te querendo um pouco e porque tu me queres tanto eu acabei te querendo um pouco mais pois o teu querer faz com que o meu querer te queira eu acabo te querendo quando tu mais me queres isso amado se chama-se graça isso é maravilhoso então a casa do justo ele abençoa a casa do perverso ele amaldiçoa esse texto aqui de provérbios 3 versículo 33 ele nos fala de dois diferentes tipos de casas a casa do perverso e a casa do justo então a casa do primeiro é amaldiçoada e do segundo ela é abençoada agora eu quero fazer uma pergunta e a gente vai tentar com a ajuda do Senhor respondê-la quais as bênçãos que Deus tem para a casa do justo quais são essas bênçãos a primeira grande bênção é Cristo Deus colocou na pessoa de Cristo todas as suas bênçãos todas as suas bênçãos ele colocou na pessoa de Cristo então quando nós cremos em nossa morte e ressurreição em Cristo o próprio Cristo vem habitar dentro de nós por exemplo vou citar de novo o texto de Gálatas 2.20 onde lá as escrituras sagradas declara estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim se Cristo vive em mim a Bíblia diz em Efésios 1.3 ela diz assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo então quem tem Cristo tem o abençoador habitando dentro do seu coração então a gente vai analisar aqui algumas bênçãos amados e Deus ele vai abençoar os seus filhos de uma forma tão linda que a gente vai tratar uma das primeiras grandes bênçãos que ele vai abençoar os seus filhos é com proteção a Bíblia diz que nenhuma praga vai chegar na sua casa abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8 vamos ler o versículo 22 olha que interessante aqui amados Êxodo capítulo 8 o versículo 22 apenas que diz assim a palavra de Deus olha só aqui Êxodo 22 olha o que a Bíblia está dizendo presta atenção naquele dia separarei a terra de Gozem em que habita o meu povo para que nela não haja enxames de moscas e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra farei distinção entre o meu povo e o teu povo amanhã se dará este sinal então a primeira bênção do Pai ele vai nos abençoar com a sua proteção aqui no capítulo 9 versículo 4 ele diz assim olha e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel está vendo ele vai proteger também né todo o rebanho dos seus filhos isto é maravilhoso amados e no versículo 26 ele também diz assim somente na terra de Gozem onde estavam os filhos de Israel não havia chuva de pedras está vendo aqui que lindo como que a proteção do Senhor ela é algo extraordinário somente na terra de Gozem onde estava o povo de Israel estavam os filhos de Israel não havia chuvas de pedras então o Senhor nos abençoa com a sua proteção aqui em Êxodo mesmo no capítulo 10 no versículo 23 nós vamos ver como que ele nos protege presta atenção aqui olha não viram-os aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por três dias porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações que fala ali daquelas pragas das trevas que veio sobre todo o Egito Egito é uma figura do mundo faraó é uma figura do diabo então ali quando veio aquela praga das trevas todo o povo do Egito estava em trevas mas o Senhor protegeu o seu povo porque ali tinha luz nas suas habitações isto é maravilhoso amados então o Senhor nos protege de uma forma tão graciosa de uma forma tão especial tão linda que lá no Salmo 91 vocês conhecem muito bem esse Salmo 91 versículo 10 ele nos abençoa com a proteção ele diz assim Salmos 91 verso 10 nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda está vendo aqui que lindo como que o nosso Senhor ele abençoa com a benção da proteção nenhuma praga chegará a tua tenda esta é a benção da proteção amados hoje em nosso contexto a família ela tem sido atacada por ateísmo tem sido atacada pelo mundanismo pelo materialismo consumismo ativismo e também pelo individualismo satanás ele tem minado a família flechas dardos venenosos tem sido lançados para dividir para destruir para desintegrar desarticular e ridicularizar e também enfraquecer a família tudo isso começou lá no Éden o diabo ele ataca a família para atacar a igreja e a sociedade mas na bíblia está escrito a morada dos justos ele abençoa sim meus irmãos ele abençoa com proteção isso é maravilhoso então nós somos protegidos somos guardados em Jesus Cristo Judas no capítulo 1 no versículo 1 bem no início ali nós temos uma declaração tão linda da palavra de Deus que diz assim Judas o primeiro versículo do capítulo 1 só tem um capítulo diz assim a palavra Judas servos de Jesus Cristo irmão de Tiago aos chamados somos amados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo está vendo ele nos protege ele nos guarda de uma forma muito linda de uma forma muito especial somos guardados em Jesus Cristo então uma das primeiras grandes bênçãos que o Senhor nos abençoa é com a proteção irmãos quantas e quantas vezes nós somos protegidos de balas perdidas de acidentes automobilísticos de assaltos somos protegidos dessas pestes que assolam o meio dia dessas contaminações dessas viroses não estou dizendo que muitas vezes nós não seremos atacados mas a grande maioria dos seus filhos o Pai ele protege ele guarda no nome dele então uma outra bênção que o Senhor vai nos abençoar é com a sua provisão Deus ele abençoa o seu povo os seus filhos aqueles que nasceram de novo aqueles que foram justificados Deus vai abençoar com provisão essa é a segunda grande bênção sabe por que irmãos nós vivemos uma época difícil as famílias tem sido atingidas na sua vida econômica mas o nosso Deus é o Deus que provê é o Deus que supre você se lembra daquela viúva do profeta abra sua bíblia em 2 Reis capítulo 4 vamos verificar aqui que o Senhor nos abençoa com a sua provisão 2 Reis capítulo 4 nós vamos ler aqui de 1 a 7 olha como que ele vai nos suprir 2 Reis capítulo 4 de 1 a 7 a palavra de Deus diz assim certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor e chegado e chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe ser escravos Eliseu lhe perguntou que te hei de fazer diz-me que é que tens em casa ela respondeu tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então disse ele vai pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia nós vamos ler aqui até o versículo 7 versículo 5 diz assim partiu pois dele fechou a porta sobre ti e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam cheias as vasilhas disse ele a um dos filhos chega-me aqui mais uma vasilha mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de deus ele disse vai vende o azeite paga tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto está vendo aqui amados que o senhor nos abençoa com a provisão com todas as suas provisões ele vai nos abençoar então eu sei que você que está me ouvindo nessa oportunidade você tem muitas necessidades e a bíblia vai nos mostrar se você é filho se você foi justificado se você creu que morreu com cristo ressuscitou com cristo você é uma pessoa que deus vai lhe abençoar com proteção e também com provisão porque está escrito em filipenses capítulo 4 versículo 19 e o meu deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em cristo jesus cada uma de vossas necessidades é a bíblia quem está dizendo se você é filho você não precisa temer absolutamente nada porque ele disse ele tem poder para cumprir o que prometeu davi em determinado ponto da sua vida creio que já bem velho ele disse lá no salmo 37 versículo 25 ele diz assim fui moço e agora sou velho porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência amendingar o pão está vendo aqui nunca vi o justo desamparado eu também eu nunca vi aquele que é filho de deus aquele que foi justificado no corpo de cristo na cruz ser um homem uma mulher desamparado eu sei que vai vir aí muitos tempos difíceis estamos vivendo já em muitos lugares no nosso país fome a fome é reinante mas aquele que nasceu de novo meus amados ele ainda que venha em qualquer tipo de mal nos dias do mal nos dias da fome não vai ficar envergonhado porque deus vai suprir tudo no salmo 37 versículo 19 olha que texto lindo da palavra de deus a bíblia diz assim não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão tá vendo aqui irão ser fartos pelo senhor senhor vai fartar tudo então não fique preocupado se vai subir o combustível se subiu aí os alimentos a nossa suficiência vem de cristo vem de cristo porque para livrar a nossa alma da morte e no tempo da fome ele vai nos conservar em vida isto é maravilhoso então ele vai nos abençoar com toda a provisão isto é maravilhoso amado não temos que temer absolutamente nada porque queridos ele provê também amor ele provê para seus filhos paz ele vai prover alegria fé esperança saúde vitória porque ele envia sobre a casa do justo as suas misericórdias e as suas graças por isso que a morada do justo ele dos justos de todos os justos ele abençoa porque como que ele não vai nos abençoar sendo que cristo é a nossa vida se você creu na sua morte com cristo na sua ressurreição com cristo você pode ter certeza Deus vai abençoar a sua casa com proteção e vai abençoar a sua casa com provisão mas em terceiro lugar Deus abençoa com a salvação nós cremos irmãos que o propósito de Deus é a salvação da família ele salvou a casa de Noé por exemplo abra sua bíblia no livro de Gênesis capítulo 7 versículo 1 que diz assim olha como que ele se preocupa em salvar a família ele disse assim disse o senhor a Noé entra na arca tu e toda tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração aquela arca era um tipo uma figura de cristo quem estava na arca estavam guardados em Jesus Cristo quem estava fora da arca eram pessoas boazinhas pessoas crentes que nunca havia nascido de novo então queridos Deus ele abençoa nossa casa com salvação a casa de Raab ele abençoou abra sua bíblia em Josué capítulo 6 Josué capítulo 6 muito interessante esse texto vale a pena a gente dar uma olhada aqui Josué capítulo 6 vamos ler aqui os versículos 22 e 25 aqui ele abençoa com salvação a casa de Raab que diz assim de 22 a 25 olha que interessante então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver como le jurastes então entraram os jovens os espias e tiraram Raab seu pai e sua mãe seus irmãos e tudo quanto tinham tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no tão somente a prata o olho e os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa para o tesouro da casa do Senhor mas Josué conservou com vida a prostituta Raab e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje por quanto esconder os mensageiros que Josué enviar a espiar Jericó está vendo ele salvou aqui a casa de Raab então ele abençoa a nossa casa irmãos com a salvação por isso que lembra daquele carcereiro lá em Atos capítulo 16 de Atos lembra o que aconteceu naquele episódio lá muito interessante ele não só salvou o carcereiro que havia prendido Paulo lá mas também salvou a casa do carcereiro os versículos 31 e 33 diz assim depois que as cadeias caíram no chão aquele carcereiro queria se suicidar então Paulo bradou ali em alta voz dizendo olha você não te faça mal nenhum que todos nós estamos aqui nós não vamos fugir aí o carcereiro pediu para Paulo uma luz entrou ali precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas depois trazendo ali Paulo e Silas para fora disse senhores que devo fazer para que seja salvo responderam-lhe crê no senhor Jesus e será salvo tu e tua casa e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa naquela mesma hora da noite cuidando deles lavou-lhes os vergonhas dos açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus então está vendo aqui salvou a casa do carcereiro não só o carcereiro mas Deus abençoa a casa com a salvação crê no senhor Jesus e será salvo tu e toda sua casa lógico que aquele pai aquela mãe que creu que quer ver seus filhos salvos é necessário que pregue para eles e vive uma vida de ressurreição uma vida de justificação diante do senhor e diante dos filhos e ele também meus queridos irmãos salvou a casa de Zaqueu lembra Zaqueu aquele homem de pequena estatura Jesus Cristo quando viu Zaqueu subiu naquele cicômoro porque ela é de pequena estatura Jesus quando viu falou Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar na sua casa lembra aí levou ele lá para casa Jesus ali tomou uma refeição com Zaqueu depois Zaqueu disse o seguinte olha olha senhor Jesus se eu tenho defraudado alguém eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais sabe o que Jesus disse para ele Jesus lhe disse hoje hoje houve salvação nesta casa que também este é filho de Abraão amados nós temos promessa de salvação para toda a nossa família por exemplo as promessas de Deus para a salvação da família estão escritas lá em Atos capítulo 2 os versículos 38 e 39 que diz assim Atos capítulo 2 38 e 39 respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar então só recordando ele abençoa ele abençoa a casa do justo com proteção ele abençoa a casa do justo com provisão e abençoa a casa do justo com salvação agora um outro detalhe importantíssimo é que ele abençoa a casa do justo com a sua presença a presença de Cristo é uma presença abençoadora bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus então a sua presença em nós é uma presença abençoadora e Jesus ele é o amigo da família nas horas mais tensas nas horas mais difíceis nas horas escuras nas horas incertas ele está com a família nessas horas mais difíceis se você é um justificado você pode ter certeza ele está junto de você Jesus está conosco e nos abençoa com a sua presença nos momentos alegres felizes nos momentos de grande alegria mas também ele nos abençoa e nos conforta em nossos momentos de tristezas eu vou citar para vocês aqui um exemplo foi assim que Jesus fez com a viúva de Naim abrem Lucas no capítulo 7 Lucas capítulo 7 vamos ler aqui a partir do versículo 11 preste atenção nessa leitura aqui que diz assim vou ler do 11 até o 17 Jesus ele é o amigo da família porque ele está com a família ele está reunindo uma família aqueles que creram que morreram e ressuscitaram com Cristo faz parte da família de Deus isto é precioso então vamos ver a situação dessa mulher aqui que a presença de Jesus abençoou a viúva de Naim diz assim a palavra em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão estou lendo aqui Lucas 7 versículo 11 até o 17 versículo 12 agora como se aproximasse da porta da cidade eis que saia o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela eu quero parar um pouquinho aqui para explicar algo muito interessante essa mulher ela era viúva e seu único filho estava sendo enterrado imagina como estava o coração desta viúva imagina como estava sangrando o coração desta viúva talvez essa viúva não tinha mais nenhuma esperança o meu marido faleceu e o meu único filho faleceu o que será de mim para onde vou talvez ali ela tinha exaurido até mesmo as suas esperanças ela estava em prantos chorando porque a bíblia diz que saiu o enterro do filho único dessa viúva e grande multidão ia com ela agora no versículo 13 diz assim a palavra vendo-a o senhor se compadeceu dela e lhe disse não chores olha irmãos que linda isso o senhor Jesus chega para aquela viúva e vê aquela viúva e o senhor se compadece dela e diz para ela não chores aí Jesus no versículo 14 a bíblia continua dizendo chegando-se tocou o esquife e parando os que o conduziam disse jovem eu te mando levanta-te sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu a sua mãe todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo esta notícia a respeito dele divulgou por toda a judéia e por toda as cidades vizinhas irmãos Jesus ele é o amigo da família Jesus é o amigo da família nas horas mais difíceis tensas escuras nas horas incertas ele está com a família aquela viúva estava com seu coração dilacerado ferido machucado sangrando sem nenhuma esperança mas estava ali aquele que é a grande esperança mulher não chores porque eu vou ressuscitar o teu filho e disse para ele levanta-te eu te ordeno aquele que é a vida aquele que criou todas as coisas aquele que é todo poderoso disse não temas que eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te ajudo eu te fortaleço eu te sustento com a minha destra fiel amados Jesus ele é o amigo da família quando Lázaro morreu no outro episódio lindo também que aconteceu quando Lázaro morreu aquelas duas irmãs estavam ali sofrendo sem nenhuma esperança Jesus era amigo daquela família aí Jesus disse para Maria e para Marta eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente cresisto amados como estava sofrendo aquelas duas irmãs Jesus vendo aquelas duas irmãs chorar e bem assim os judeus que acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se e Jesus perguntou para aqueles onde os sepultaram Lázaro eles responderam vem ver aí Jesus comovido Jesus chorou mas quando Jesus chegou ali na porta daquele túmulo Jesus levantou os olhos para o céu e disse pai graças te dou porque me ouviste aliás eu sabia que sempre me ouvi me ouves mas assim falei por causa da multidão presente para que creio que tu me enviaste e tendo disto isto clamou em alta voz Lázaro vem para fora saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligado com ataduras e o rosto envolto num lenço então lhes ordenou Jesus desataio e deixai-o ir que conforto recebeu aquelas duas mulheres que conforto que conforto maravilhoso amados Jesus ele é o amigo da família ainda hoje ele está com a família ele diz lá em Mateus 28 20 e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele abençoa a família com a sua agradável presença você pode experimentar isso deixando Jesus entrar na sua casa na casa e no seu coração você precisa de crer que você foi atraído no corpo de Cristo que você foi crucificado e morto com Cristo o salário do pecado é a morte Jesus morreu mas ele me fez morrer juntamente com ele Jesus me crucificou eu estou morto para mim mesmo morto para o pecado morto para os meus desejos morto para a minha carne mas ao terceiro dia Efésios 2 6 a Bíblia diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus amados a casa do perverso ele amaldiçoa mas a casa do justo ele abençoa ele abençoa com proteção ele abençoa com provisão abençoa com salvação e ele abençoa com a sua presença a sua casa é a casa de um justo abençoado com proteção provisão salvação e presença de Deus queridos que Deus revele esta preciosa verdade ao seu coração para que então você possa ser tremendamente abençoado pelo Senhor de toda graça amém vamos ter uma palavra de oração nosso Pai em nome de teu filho Jesus graças te damos porque Cristo é a nossa vida muito obrigado porque lá na cruz ele nos justificou e sendo justo aos teus olhos é como que o Senhor nos vê como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado obrigado Pai porque a tua presença em nós nos protege nos provê de tudo com a salvação e a tua presença é uma doce presença abençoadora oh Pai venha revelar Cristo nos corações de todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade é no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos amém querido você que terminou de ouvir esta mensagem eu quero convidar você para estar conosco em uma das nossas reuniões elas acontecem todas as quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos também temos estudo da palavra aos domingos às 9 e às 19 horas às 9 horas da manhã temos escola bíblica dominical onde nós temos ali o estudo com os adultos com os jovens e com as nossas crianças então venha você traga os seus filhinhos queridos para estar ouvindo a verdade da palavra de Deus e serem tremendamente abençoados neste caminho santo e nós ali no templo vamos crescer no conhecimento de Cristo vamos nos aprofundar na palavra de Deus e domingo às 19 horas temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai todos vocês estão convidados para participar das nossas reuniões ok o nosso telefone você pode ligar para nós 3272 4801 3272 4801 que Deus te abençoe que Deus te guarde em nome de Jesus tenha um bom dia e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família amém se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na rua Acre número 260 no centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne segundo a carne segundo o Espírito se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo lá na terra duvido de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo lá na terra do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo lá na terra do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo lá na terra do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim no amém Legenda Adriana Zanotto